Olha a quantidade de negativados, já volto a falar sobre isso, a quantidade de negativados em Londrina cresceu 10% no mês de novembro em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do sistema de proteção ao crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina. Quando a comparação é feita entre os 11 meses deste ano com o mesmo período de 2020, o percentual de aumento da inadimplência é de 13%. Segundo os economistas, a explicação é que com mais pessoas fazendo compras devido à retomada da economia, também cresce a probabilidade de, em alguns casos, alguns consumidores não conseguirem pagar os débitos. Ainda de acordo com o balanço, o número de pessoas negativadas, mas que conseguiram regularizar a situação e sair do sistema, apresentou um pequeno recuo de 1% em comparação a novembro de 2020.